Olá, estamos começando mais um Bon Vivant de Verão diretamente da nossa casa de praia em Júria Internacional dentro do incrível, maravilhoso hotel Il Campanário. E hoje é um programa muito especial, já que nós estamos no meio do carnaval. E nesse conceito, nessa atmosfera, a gente convidou um grupo que faz muito sucesso não só na sua cidade, Balneário Cambriu, mas em todo o estado de Santa Catarina e no sul do Brasil. Ele já tem quase 15 anos de história. E toparam o desafio de fazer um som ao vivo pra você de casa, com muito talento. Os nossos entrevistados de hoje é o Grupo Sem Abuso, sejam todos muito bem-vindos. Relaxem, aproveitem, vocês de casa vão curtir uma música de excelente qualidade. O nosso programa tem oferecimento da Sadia, da Cepera, inclusive o cheirinho de fritura deliciosa da batata frita do Il Campanário, com o ketchup da Cepera, que está deixando todos nós aqui na gravação com água na boca. Nosso programa também tem oferecimento da Unilux, da Unic Group, da J. Vilioto e também do Continente Shopping. O nosso Bom Vivan já está no ar. Unic Group, conectando resultados. Apresenta Bom Vivan de Verão. Oferecimento, Continente Shopping. Viver aqui é tudo. Cepera, o sabor da vida não tem receita. Frio Sadia, nosso melhor está dentro. Unilux, transformando espaços em ambientes. Jureré Internacional. Inete. Muito bem, a partir de agora, muita música, muitas boas histórias. Ian, você é o mais tradicional, o mais antigo da banda? Eu e o Fernandinho, os fundadores, né? Queria que vocês apresentassem, então, para a gente de casa, para o pessoal de casa. Eu sei que o Marcelinho é o novo vocalista. Já nem tão novo assim, né? Quase três anos já, né? Sim, sim. Marcelinho. O Sem Abuso foi fundado em 2004, em Glumenau, por eu, o Fernandinho e o Paulinho. E em 2006, mais ou menos, eu me formei em Educação Física e fui residir em Balneário Camboriú. E aí, já tinha outros músicos da banda que faziam parte da equipe de apoio também, moravam em Camboriú. A banda se residiu em Camboriú, em 2006, que ficava mais no eixo ali de Floripa, Joinville, ficava no meio do caminho, então, ficava até mais fácil, até o litoral aceitava mais o gênero do pagode, né? Ô, Fernandinho, sei que você está com o microfone do lado aí, cara. Opa! Quando o Ian falou assim, pô, a banda era sem Blumenau, o pessoal de casa, assim como eu. A Blumenau sabe tocar samba? Tem esse paradigma, né? O povo disse que é terra de Alemão, mas tem bastante pagode por lá. Tem bastante pagode, né? O pagode, ele é rotulado, mesmo sendo uma música tipicamente brasileira. Você enfrentou dificuldade para assumir, para as pessoas levarem fé no trabalho, sendo que você não tem o biotipo, o perfil do pagodeiro, mas tem o amor por essa música incondicional? Com certeza, no começo foi bem difícil, assim, para as pessoas aceitarem, né? Até para a família. Ah, meu filho é pagodeiro. Como assim pagodeiro? É sambista. Como assim sambista? Mas é difícil, mas foi uma coisa que a gente acabou conquistando, quebrando, e aí a prova é isso. A banda tem 15 anos. Isso dá mais gana para manter, né? Com certeza. O Marcelinho já pegou com a banda, já no auge, já fazendo sucesso, já tendo show, agenda. E você é mais novo do que eles, né? Sim, sim. Pouquinho, mas sou. Pouquinho, mas é. E, pô, para mim foi uma grande satisfação fazer parte do Sem Abuso. Está sendo. Eu já acompanhava, na verdade, o trabalho dos meninos. Já éramos amigos, né? É verdade. Quando surgiu o convite, eu pensei duas vezes, com certeza, quando me convidaram, senti também que seria um desafio, né, para mim, tipo, uma banda já com o seu perfil na estrada, com a sua identidade. Bom, vamos ouvir um pouquinho primeiro de tudo, para a gente depois começar a tocar e falar um pouquinho mais. Vamos lá? Vamos. A gente vai apresentar agora, Hoje Tem, Chama As Amiga, mais ou menos assim, ó. A cara do caramba. Hoje eu penso lá em casa e o bicho vai pegar Bebida à vontade, champa não pode faltar Não sou de perder tempo, já pego meu celular Bate de agora, a missão é convidar As gatas mais lindas que perdem a noção As tops que se destacam no verão Pra facilitar e ajudar todos nós Já vou disparando a mensagem de voz Vem que tem, hoje tem Chama As Amiga que tão solteira e vem Foca nas mina que é baladeira Que hoje a peça não tem hora pra parar Vem que tem, hoje tem Chama As Amiga que tão solteira e vem Que hoje a peça não tem hora pra parar Chama todo mundo aí em casa e assim, ó Hoje tem Chama As Amiga que tão solteira e vem Foca nas mina que é baladeira Que hoje a peça não tem hora pra parar Vem que tem, hoje tem Chama As Amiga que tão solteira e vem Foca nas mina que é baladeira Que hoje a peça não tem hora pra parar O bicho tá pegando e o clima Tá desse jeito aqui, ó Tá tranquilo Favorável Hoje tem Bom, Vivão Especial de Carnaval Hoje recebendo o Grupo Sem Abuso Mas nós vamos fazer o seguinte Vamos fazer um link agora Pra passarela do samba, nego querido Daqui a pouco começam os desfiles Das escolas de samba aqui em Florianópolis O Carnaval de Floripa está muito profissional E a gente vai ter o Carnaval A gente vai ter a oportunidade De já sentir a atmosfera Do camarote da Band Camarote da Band Feito com todo amor e carinho O DNA da Band FM E a gente vai agora Pra falar com a nossa repórter Chai Pierre Diretamente da passarela do samba Nego querido Ah, esse camarote daqui a pouco Eu tô aí com vocês Fala aí, Chai, tudo bem? Léo, olha onde eu estou hoje Na Nego querido Esperando, aquecendo Pra aquele camarote mais animado Do camarote da Band E falar com a Marcela Que vai contar um pouquinho Dessa noite pra gente hoje Oi Marcela, só animação Estamos aguardando? Muita animação, né gente? Dia de Carnaval Uma noite bem esperada aí E a gente tá aqui no camarote da Band Esperando você também Olha as nossas atrações Os intervalos swing maneiro A gente tem open bar Open food Com o super buffet do Sobralha Os docinhos maravilhosos Da Quitutes também Vai ser demais o nosso camarote Antes mesmo de a gente lançar O nosso camarote nesse ano Que é o segundo ano Que a gente tá aqui na Passarela Nego querido Muita gente já tava atrás Perguntando Vão estar novamente A Band vai estar novamente Aí na Passarela Nego querido E a confirmação veio E olha, foi um sucesso E é isso A gente espera todo mundo aqui hoje Pra curtir junto com a gente O melhor Carnaval do Sul do Brasil Vamos curtir então Um pouquinho de camarote da Band Essa noite Não vai fazer mal pra ninguém E que venham as escolas Vamos curtir Carnaval 2019 Aqui na Band Prepare-se para assistir Ao desfile Das escolas de samba De Florianópolis No melhor lugar da avenida Vem aí Camarote Band De Floripa Sábado de Carnaval A partir das 21 horas Na Passarela Nego querido Open Bar Open Food E para agitar o camarote Grupo Swing Baneiro Garanta já seu abadá Pelo site Blue Ticket Ou com nossos comissários Curta o Carnaval No Camarote Band De Floripa Muito bem Xoi Pierre Olha, a galera já tá aqui Sem abuso hoje Recebendo Fazendo um som pra você de casa Pra mim Que tem um prazer muito grande Porque eu gosto De música popular brasileira Eu gosto de samba Eu gosto de pagode Balneiro Cambriu É uma cidade Que respira música E música eletrônica É outro paradigma Porque quando eu vejo Nas redes sociais Os flashes de vocês A galera canta As mulheres ficam Na beira do palco Cantando uma atrás da outra E eu em casa Casadinho Com o pezinho Louco pra estar lá E não posso Ou não vou Porque pode eu posso Ela pode ir junto É Balneiro Cambriu Tem um público fiel Também de música Popular brasileira É muita gente É muita gente Tem a tribo Do eletrônico A galera do sertanejo E também A galera do samba Do pagode E essa mistura Que faz a cidade Ser muito especial É bem legal Também a rotatividade De turistas É anual Tem sempre Hoje Vocês estavam tocando Tocaram por muito tempo No Taj Continuam com a base No Taj Ou também No Label Todo domingo No Label Eu não conheço O Label Mas dizem que é De primeira É legal É legal Já não conheço O velho de Balneário Que é o lugar Vamos fazer uma cobertura Lá Vamos Vamos É domingo É Bem bonito Meu Deus Que medo Que eu tenho Bom Nosso programa tem O oferecimento Da Unique Group Uma empresa Que tem um DNA Muito especial E você vai saber Por que a partir de agora Unique Group Uma holding Que traz a expertise De vários segmentos Facilitando a busca De soluções estratégicas Para cada um Dos seus clientes Através da ativação De negócios Aplicação de alta tecnologia E gerando conexões Que potencializam resultados Unique Group Conectando resultados Hoje o nosso Bom Vivão Especial De Carnaval Estamos recebendo Grupo Sem Abuso Que veio diretamente De Balneário Camboriú Para participar Do nosso programa No nosso estúdio de verão Aqui em Jurerê Internacional E desde 1947 A Cepera Está presente Nos principais mercados De todo o país E a sua história Está ligada Diretamente Aos milhares De brasileiros Que ao abrir As embalagens Encontram ingredientes De alta qualidade Para os mais diversos E criativos pratos Sempre acompanhando As tendências Dos consumidores A marca lança agora A sua linha Sabor e Cepera Que traz novos sabores E embalagens Na medida certa Para quem gosta De inovar na cozinha Assim como você Pois é O destaque ficou Por conta Desse ketchup De um quilo Que você está vendo Na sua tela Agora na versão De um quilo E ele é muito especial Exatamente para você Usar numa ocasião Como essa Hoje da nossa gravação Muita gente Presente Curtindo Apreciando Uma batata frita Deliciosa E claro Com um quilo Esse um quilo De ketchup Permite você utilizar Naquele cachorro quente Especial No pastel No hambúrguer Na pizza Hoje Especialmente Aqui no nosso Bom Viva A gente está saboreando Batata frita Com o ketchup Da Cepera Porque não importa A combinação O importante É ficar gostoso Do seu jeito Cepera O sabor da vida Não tem receita Você está assistindo Bom Viva De verão Oferecimento Frio sadia Nosso melhor Está dentro Cepera O sabor da vida Não tem receita Jota Zilhoto Espaços corporativos O sabor da vida Esse é o nosso Bom Viva De verão Diretamente da nossa Casa de Praia Júria Internacional Dentro do hotel E o campanário Vamos fazer o seguinte Cara Tem uma música Que é um sucesso De vocês Que é o hit do verão Aqui em Santa Catarina Ela é Ela não é fake Tem uma mulher Que mora em Florianópolis Que a maioria Das pessoas conhecem Que é a Nath Caçassola A Nath Foi ex-Big Brother Tem um corpo Espetacular E ela fez Uma coisa Que eu achei Muito interessante Ela fez um ensaio Agora Pro Bela da Semana E não usou Photoshop Vamos cantar Um pouquinho Da música Pra fazer o link Com a Nath E a gente vai ligar Pra ela Pra fazer um vídeo Vamos tocar Um trechinho O que diz a música Vamos lá Mais ou menos assim Ela chega com tudo Olha que absurdo Não quer nem saber Essa mina é abusada Faz os mano enlouquecer Essa mina é perigosa Essa mina tem poder Ela passa uma foto Que tá se arrumando Invejosa Passa mal Se quer pura maquiagem Amigo não é tão legal Que ela usa Photoshop Que não pode ser real Mas olha que chegou Ela é sensacional Ela não é fake Ela é de verdade O swing dela Tomou conta da cidade Ela não é fake Ela é de verdade Aceita que dois menos Ela é celebridade Vou ligar pra Nath Vamos ver se ela vai me atender Vou botar no Viva Voz aqui Devia ter convidado ela Pra vir pro programa É verdade Uma incompetência minha Sem tamanho Mas vamos falar com a Nath E vamos mostrar as fotos dela Do Bela da Semana Atende Natália Ela tava no centro Nath Oi Léo Coelho Tudo bem? Tudo querido Como é que tá? Tudo ótimo A gente tá aqui gravando o programa Teoricamente ao vivo Recebendo o Grupo Sem Abuso Nath Eles fizeram uma música Falando da mulher Que é de verdade Que não é fake Que não usa Photoshop Nas suas postagens Você acabou de fazer Um ensaio Pro Bela da Semana Sem usar Photoshop Por que essa decisão? Então Primeiramente Boa tarde Boa tarde Boa tarde A todo o pessoal Que assiste o programa O Renato Sou fã dele Obrigado Primeiro o seguinte Eu acho que Eu queria mostrar Que hoje A gente tá tudo tão fake O mundo também fake E principalmente Essas infantas De beleza E da beleza Da mulher brasileira Mas a gente não precisa De muito retoque É bonito Tipo Eu acho que é mais natural Do que ficar igual Uma boneca Nas suas fotos E hoje em dia Tem pessoas em fotos No Instagram Essas redes sociais E tu vê Como que não são Mais essas pessoas Né? Tu leva até um Tipo Quando Tu diz Ai Mas não é a mesma Que o Instagram E isso acontece Eu tenho várias amigas Que postam fotos Usando vários filtros E ai eu tô na rua E não encontro a mulher E não reconheço Isso é muito comum É bem isso mesmo Porque eu Nas minhas redes sociais Minha rede social Ao Instagram Por exemplo Eu só trabalho Só publico Coisas de trabalho Eu não publico Coisas pessoais Mas ao mesmo tempo Eu tenho que falar Para fora o Bela da Semana É isso e sabe Botar tudo só Tá Mas não né Você vai tirar uma barriguinha Tirar uma celíaca Meu eu sou natural Eu não sou uma boneca Naturalmente perfeita Você é né? Não Mas a gente tem defeitos Se a gente for ver No padrão de hoje em dia De beleza Como principalmente as mulheres Enxergam Eu só tenho os defeitos Entende? Pelo padrão Que elas colocam De beleza Então eu acho Que eu tô vivendo Muito mais Pela minha vida Que ficou eu mesma Do que o que eles acham Que eles pensam Que é padrão Gostei Obrigado por falar com a gente Essa entrevista virtual aqui Tá bom Meu querido Um grande beijo Pra você Sucesso E parabéns Por tudo Que você tem Infetizado aqui Pra nossa sociedade Beijo bem grande Beijo Tchau Tchau Bom e quem quiser ver mais A Nath Caçassola É só ir no site Do Bela da Semana Tenho certeza Que o pessoal de casa Vai gostar E vai suar O que é mais legal Da música É que quando você Começa a cantar Sem Sem perceber E essa música Tem esse refrão Que bate de verdade Na veia É a famosa Música chiclete É verdade Desde a primeira vez Que a gente começou A tocar essa música A gente começou A tocar no show Já Antes de ter lançado Até mesmo Antes de ter gravado Conta a história Onde é que foi feita Essa música Então Nós Estávamos viajando Pração no Gero Quase um ano Atrás É E aí eu sempre Estive na cabeça De Pô preciso fazer uma música Falando da mulher E tal Sempre tive Já tinha tentado Umas duas vezes E tal E uma dessas O César começou A tocar cavaco E eu Na van A gente tinha viagem Eu falei Continua, continua, continua E aí começou Vindo o início E eu já inculquei Que esse início A gente já ficou Com esse início Da canção Ela chega com tudo Olha que absurdo Não quer nem saber E a gente levou Para um hotel Aí no hotel A gente finalizou Foi na mesma noite Era final de tarde A gente estava chegando Na cidade E a noite A gente acabou Terminando Já a canção Vamos direto O refrão Pode ser Pode ser Vamos lá É assim Vamos fazer o seguinte Vamos agora Fazer uma conexão Nacional Patrícia Maldonado Está em Salvador Preparando a transmissão Do Band Folia Essa transmissão Tradicionalíssima Aqui da nossa TV Catarina Da Band Patrícia Maldonado Beijo Estou com saudade De você A gente se encontrou No Folianópolis Como é que está O Carnaval de Salvador Conta pra gente Alô galera De Santa Catarina Eu estou aqui Com minha parceira Ju Moraes Oi gente Hoje tem Band Folia Exatamente A gente veio aqui Pra convidar vocês A partir das 10 da noite Pra assistir a nossa transmissão Nesse momento A gente está aqui Gravando na Band Bahia Pra convidar todos os baianos E todos os turistas Que estão aqui Também na Bahia O Brasil inteiro Vai poder assistir a gente Hoje na tela da Band Mostrando o melhor Do Carnaval de Salvador É isso aí Um beijo E até mais tarde Beijo Beijo Patrícia Bom, você que está assistindo O nosso Bom Vivan Esse é o nosso programa Especial de Carnaval Hoje recebendo O Grupo Sem Abuso O nosso programa Também tem o oferecimento Do Continente Shopping O seu melhor lugar Depois da praia Principalmente agora No nosso Carnaval Transcrição e Legendas Pedro Negri E pra você que ligou A sua televisão agora Nós estamos na nossa Casa de Praia Em Jurerê Internacional Dentro do Hotel E o Campanário Recebendo o Grupo Sem Abuso O verão está aí E você sabe que nessa época A gente quer aproveitar Ao máximo As praias lindas Do nosso estado Principalmente agora No Carnaval E nessa hora Nada mais prático Do que fazer aquele lanchinho Seja no café da manhã Ou no café da tarde Com presunto Mortadela e salames E olha Se você pensou presunto Tenho certeza Você pensou sadia O presunto sadia É líder de mercado O preferido Na opinião dos consumidores Feito de carne nobre E com 30% menos sódio Do que os concorrentes Pois é Além do presunto A sadia também tem O peito de peru Pra quem prefere Algo mais light Com defumação natural E baixíssimo teor De gordura e sódio Nós não podemos também Esquecer dos salames Tem o hamburgues Um sabor marcante Tem o italiano Temperado com vinho branco Um mais gostoso Do que o outro Agora Se você está buscando Algo mais requintado Você precisa experimentar A linha de frio e sadia Pois é Tem Olha Tem o presunto de Parma Tem o presunto Royale E tem também O Copa Frio e sadia Nosso melhor Está dentro Em 1984 Fizemos um dos testes cegos Mais famosos da TV Tá querendo me enganar? Pra mostrar que o presunto sadia Era o preferido dos brasileiros É Que não é Pouca coisa mudou desde então Opa Essa é sadia Vamos fazer também? Tá bom Tá querendo me enganar? É Presunto sadia O preferido dos brasileiros Na hora de pedir Peça o preferido Sadia Nosso melhor está dentro Sem abuso Ela não é fake Ela é de verdade O Denilson fez uma postagem Né cara? Ele O boleiro O pagodeiro E quem Quem que mandou a música pra ele? Você sabe ou não? Na verdade Na verdade Ele estava no dia da gravação Lá Estava Denilson A gente tem um projeto Que se chama Vai ter samba Inclusive a gente está lançando agora Em máximo 10 dias A gente está lançando A gente gravou um projeto ao vivo Que é esse audiovisual Que tem Já o Ela não é fake E o Denilson comparece Na maioria deles Né Quando a gente faz Uma festa mensal Uma festa mensal Exatamente Sozinho Ele vai com os parça E tal Mas Ele está casado ainda? Vai com o Alvará Vai com o Alvará O Denilson é É mito Ele consegue ir com o Alvará Mas ele também se comporta Quando o cara ganha o Alvará Da esposa Ele tem a tendência A se comportar É verdade Estou todo mundo concordando comigo Todos pedimos um Alvará Em casa aqui através Do Bom Viva Porque ele vale Bom, o nosso programa Tem oferecimento da NET Da Costelaria Ponta da Agulha Do Werner com a Fé E claro Do Imperatriz Gourmet Imperatriz Gourmet Na tradicional Avenida Otton Gama Dessa Um supermercado completo Seja para tomar um café com amigos Levar a vida de um jeito mais leve Um jantar especial Ou churrasco de família Ou descobrir novos aromas e sabores Imperatriz Gourmet da Otton Gama Dessa Fácil acesso e amplo estacionamento Um supermercado que vai deixar seu dia mais gostoso Uma música que vocês tocam de outros passos Que servem de inspiração E que tem essa cara do carnaval Podemos ouvir? Podemos Não tem a cara do carnaval Mas tem a cara do Da alegria Da alegria Essa música Acho que os cinco músicos que vocês vão cantar É uma música que tem uma mensagem muito bonita Uma mensagem muito bacana Pode aumentar então a sua televisão Que o Grupo Sem Abuso Vai fazer um som pra você de casa Ao vivo Chama meu cavaco Olha, não esquece o microfone Chama meu cavaco Agora sim Ou melhor Tamo junto? Cavaco, pandeiro e tantã Cavaco, pandeiro e tantã E a gente vai cantando essa mensagem bonita Mais ou menos assim Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar desamor Vai saber esperar sua hora Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar desamor Vai saber esperar sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não foge da luta Não pode correr Palma da mão Palma da mão Manda essa tristeza embora É isso aí Basta acreditar Que um novo dia vai raiar Sua hora vai chegar Erga essa cabeça Erga essa cabeça Mete o pé E vai na fé Manda essa tristeza embora Sua hora vai chegar Aí você em casa pensou Não vou sair hoje, sábado Vai, né? Depois desse pagodinho de qualidade Vai arrumar alguma festa Vai se divertir Porque essa é a parte mais especial da vida Se divertir sempre com uma boa música A Unilux é uma empresa genuinamente catarinense Mas atende todo o Brasil Porque tem esses equipamentos Que vão deixar a sua casa muito especial Confere aí Bom, agora sim Ponto final é mais uma edição do nosso Bom Ivan Vamos terminar o programa com música? Bora Primeiro quero agradecer muito a vinda de vocês Trouxer uma super estrutura para gravar para você de casa Com toda a máxima qualidade Agora a gente, a TV Catarina, sai em HD Em Joinville Em HD Em Criciúma Em breve em Blumenau E muito em breve também em Balneário Camboriú Oba Trazendo informação Trazendo conteúdo Nesse sábado de carnaval Amanhã e domingo a gente não vai ter a nossa representação Porque tem o Band Folia Obrigado pela vinda de vocês Obrigado pela sua audiência A gente volta no próximo final de semana Vamos encerrar o programa de hoje Especial de carnaval Com o som ao vivo do grupo Sem Abuso Forte abraço Tchau Vamos, Dani Bora Vamos com tudo É assim, ó A turma tá acelerada Todo mundo sem noção Também tô na batida Já tô na pressão Já recebi no celular A localização Tô no computo pra cima Sem moderação A turma tá acelerada Todo mundo sem noção Também tô na batida Já tô na pressão Já recebi no celular A localização Vamos junto Preparo e brincarei Que eu vou selecionar As tops do momento Pra gente proporcionar A dose do prazer Vamos representar Óbvio que eu tô sempre Pronto pra incomodar Hoje pode Vamos dar lei Unicroup Conectando resultados Apresentou Bom Vivã de Verão Oferecimento Continente Shopping Viver aqui é tudo Ceteira O sabor da vida Não tem receita Frio sadia Nosso melhor está dentro Unilux Transformando espaços Em ambientes Jurerê Internacional E NET A NET tem um super Wi-Fi Porque banda larga Tem que ter Novidade Emoção Tecnologia Ó Tem Wi-Fi até aqui Uhul Assine NET Líder em ultra velocidade Com Wi-Fi Plus Mais potente E com conexão mais rápida Novidade Emoção Tecnologia É NET Tchau